Salve, salve, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou com essa camisa amarela porque eu quero te falar o que você já deve começar a partir de agora a estudar para o concurso dos Correios que já está aí batendo a nossa porta. No momento de gravação desse vídeo, o edital ainda não foi lançado, mas isso não é um problema porque a recomendação é que a gente já comece a estudar antes mesmo do edital ser lançado. E para a gente fazer isso, a gente tem que se basear no conteúdo programático que caiu no último concurso dos Correios realizado em 2011. Ah, Zé Filho, o Correio fez um concurso em 2017, esse é o concurso mais recente. Realmente, em 2017, a gente teve concurso público para os Correios, só que esse concurso foi voltado apenas para a área de saúde do trabalhador e ofertou apenas 88 vagas. Então, a gente não vai ter como base esse concurso, tá? A gente vai se basear mesmo no maior concurso que foi realizado, que foi no ano de 2011, como eu já te disse. Naquela ocasião, naquela época, a gente teve mais de 9 mil vagas abrangendo tanto nível médio quanto nível superior. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai focar apenas nos cargos de ensino médio. Pois bem, gente, nesse concurso de 2011, nós tivemos uma prova de nível médio, inclusive uma avaliação elaborada pela nossa querida Sebraspe. Essa prova não foi do tipo certo e errado, né? Como a gente está acostumado aí a ver a Sebraspe fazendo as suas provas. Então, essa prova dos Correios foi no formato de múltipla escolha e ela teve um total de 60 questões divididas da seguinte forma. A gente teve 20 questões de informática, 20 questões de matemática e 20 questões de português. Lembrando que essa prova objetiva, ela teve caráter tanto eliminatório quanto classificatório. Então, nessa prova, você poderia ser desclassificado do concurso, né? Eliminado, mas também você poderia ser classificado para a próxima etapa do certame, tá bom? Então, basicamente, são essas as matérias que você precisa estudar. Português, matemática e também informática. Zé Filho, talvez a gente tenha alguma modificação nesse conteúdo programático. Sim, pode ser que a gente tenha, tá bom? Até porque esse conteúdo programático é de 2011, então já tem bastante tempo. E, na minha opinião, eu acredito que a gente vai ter uma leve modificação no conteúdo programático desse concurso dos Correios, agora de 2024. Eu acredito que vai sair a matéria de matemática e vai entrar aí a matéria, a disciplina de RLM, né? Raciocínio Lógico Matemático. Pelo menos, essa é a minha opinião, tá bom, pessoal? E aí, os tópicos que apareceram dentro de cada matéria foram os seguintes. Em português, a gente teve compreensão e interpretação de texto, ortografia oficial, preposições e conjunções e por aí vai. Já na matéria de matemática, nós tivemos números relativos inteiros e fracionários, operações e propriedades, múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, números reais. Aí, a gente já passa aqui para informática, né? Aí, caíram tópicos que a gente já conhece, né? Estudando para concursos públicos, que no caso foi conceitos básicos de computação, componentes de hardware e software, de computadores, sistema operacional, Windows, né? O XP e Vista, conhecimentos de Word, Excel, PowerPoint. Aí, caiu também internet, né? Conceitos, navegadores, tecnologias e serviços. Tá bom, gente? Basicamente, esse foi o conteúdo programático do último certame dos Correios e que você pode estar estudando para esse próximo certame, que vai sair aí muito em breve, né? De acordo com os Correios, o seu edital deve sair até o mês de setembro, agora de 2024. Então, já anote todas essas matérias, pegue todos esses assuntos e já utilize aí como base para você estar se preparando para esse concurso, que é para você chegar no dia da prova aí 100% preparado e, claro, conseguir uma dessas vagas deste importante concurso público dos Correios, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se realmente curtiu, não esquece, deixa aquele like e, sobretudo, se inscreva no nosso canal. Um abração, pessoal, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.